É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido aqui no nosso canal em Minecraft no Mundo dos Inscritos E galera, pra fazer a cor cinza claro você vai precisar de duas coisas O saco de tinta, que é a cor preta, que você consegue matando a lula E o farelo de osso que você consegue com os ossos que dropam do esqueleto Vamos lá então? A gente vem aqui em decorações Nessa parte aqui ó Vamos procurar o cinza, aqui ó, a corante cinza Só que a gente quer o cinza claro Que na verdade é o cinzento O que a gente vai precisar? Mais farelo de osso Então, como a gente não tem o corante cinza, vamos fazer o corante cinza primeiro Agora que a gente já tem ó A gente fez o corante cinzento, deixa eu pegar ele aqui Ou cinza claro né galera, depende de como você quer chamar Vamos pegar o nosso cachorro aqui ó, tá verde a coleira dele E agora tá cinza claro galera, diferente de cinza tá? Deixa eu voltar pro preto aqui Deixa eu ver se tem alguma ovelha aqui pra gente mostrar também Não, as ovelhas fugiram Bom galera, de qualquer forma é assim que faz o corante cinza claro Ou acinzentado né, depende de como você quer chamar Muito obrigado a todos por ter assistido Galera, se você curtiu, se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo vídeo, valeu! Música 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 Música